O que você tenta? Vai, pode começar A gente vai cantar Quando começa? Não, você começa cantando Mas eu tenho que ver mais pra lá O Dary, Dary, por favor Pente, dá pra mim Descada, moça Deixa que acolhe Ai meu Deus, não comente comente Não pode cantar Não pode cantar Agora que você I got so brave Drinking hand Lost my expression Is not what I'm used to Yes, I'm just trying on I'm correct For you Call my attention I kiss the girl Viva! Acabou, acabou, acabou E aí Tchau Tchau Tchau